Fala galera, beleza? Aqui é o Renato do Taboá Quadrada e a gente vai falar com vocês sobre Lords of Scotland da Conclave Editora. Confere aí com a gente. Pra quem não conhece, Lords of Scotland é o último lançamento da Conclave aqui no Brasil. É um card game lançado lá no World RPG Fest que foi o que aconteceu em setembro lá em Curitiba. Inclusive nós estivemos lá e entrevistamos o pessoal da Conclave e de diversas editoras. Então eles lançaram lá e aguardaram especialmente pro evento Lords of Scotland. Ele é um jogo pra 2 até 5 jogadores. Ele é de Richard James e foi lançado lá fora pela Zeman e agora a Conclave está trazendo pro Brasil. A mecânica principal é a gestão de mão e o seu objetivo é reunir os sectários de maior valor dos clãs do jogo. Então são 8 clãs que o jogo possui e cada um deles tem uma habilidade especial. Então vai existir lá um lugar com os sectários do jogo, que é a quantidade de jogadores que estiverem jogando. Se tiver 1, 2, 3 ou 4, a quantidade de sectários vai ser essa mesma quantidade. Os jogadores vão ter as suas mãos, né? Cada um começa com 5 cartas e na mesa vai ser aberta ali 5 filas de cartas. 5 cartas correspondem aos 5 turnos daquela rodada. Então quando o primeiro jogador começar, normalmente começa o jogador que é o jogador mais velho, ele vai abrir ali a primeira carta e vai ter ali uma carta aberta e 4 fechadas. Então da sua vez o jogador vai poder baixar seguidores. Seguidores são as cartas que o jogador vai utilizar para fazer a pontuação da rodada. E quem fizer a maior pontuação da rodada vai poder escolher o sectário que vai ser a pontuação final do jogo. Então você vai ter duas pontuações. Você vai ter a pontuação da rodada e a pontuação de sectários. Quais são as opções que o jogador tem da sua vez? Ele pode baixar seguidores de forma oculta, para que as pessoas não vejam o que ele está baixando, ou colocando de forma aberta para ativar as habilidades dos clãs. Só que para ativar a habilidade de um clã, você precisa que aquela carta seja a menor carta aberta na mesa. Então se a sua carta for a carta menor aberta na mesa, ao baixar aquele seguidor ali para o seu clã, você consegue fazer a habilidade dele. Vamos pegar aqui. Então tem aqui as cartinhas, né? Então por exemplo, o verde, se você baixar a estabilidade dele, ele vai poder ficar ali na mesa para a próxima rodada. O laranja, você troca ele com outro seguidor, pode ser inclusive de outros jogadores. O azul, você troca ele por um sectário, que vai ser aquela fila de cartas que está aberta para a pontuação final. O amarelo, você pode baixar um outro seguidor da sua mão ali na mesa. O marromzinho aqui, você pode sacar uma carta do monte. E o vermelho, você descarta um seguidor qualquer, pode ser seu de outro jogador. O roxinho permite que você pegue dois sectários na hora de escolher. Tem ainda esse verdinho claro, né? Claro que eu não estou falando dos nomes aí, não depende das cores, mas no manual aqui em cima tem os nomes certinhos dos clãs. Você copia os poderes de outro seguidor, até tem os marcadores para você colocar, caso seja um poder que você vai utilizar no final da rodada. E ainda tem o clã Bruce, que ele é especial porque ele copia a cor de qualquer clã para você fazer um combo desde que você ative ele, né? Se você colocar ele oculto, ele não vai ficar sem ativar. Então são oito clãs no jogo, mais o Bruce, o clã do Bruce. O Bruce só tem duas cartas no jogo, as outras cartas todas tem numeração de 1 a 12. Então, relembrando, na sua vez você pode baixar o seguidor fechado, aberto, disponibilidade, aí você pode comprar uma das cartas ali das cinco rodadas. Pode ser tanto as abertas, né? Cada rodada que vai acontecendo você vai abrir uma nova carta até chegar na quinta carta. Então você tem a opção de pegar qualquer uma daquelas cartas ali ou baixar seguidores. Lembrando que você não compra a carta, você não tem reposição de mão em Lords of Cobra. Você vai ter que ir comprando as cartas ali, colocando na sua mão. Então em alguns momentos você vai ter que fazer o quê? Você vai ter que sacrificar uma jogada ou uma rodada para juntar cartas na mão para jogar bem uma próxima rodada. Então isso é muito importante. Não adianta você jogar todas as suas cartas lá no começo do jogo, porque você vai ter que guardar para fazer a pontuação. E a pontuação como funciona? Depois ali das cinco rodadas, todos os jogadores abrem as suas cartas, né? Mostram o que tem e cada carta tem uma pontuação em cima. Então você soma aquela pontuação. Lembrando que se todas as suas cartas forem da mesma cor, você tem um bônus de dobrar a pontuação. Ou seja, se você fizer dez pontos com todas as cartas de um mesmo clã, eles valem vinte. Se você fizer trinta, valem sessenta. Então é o tipo de jogada que vale muito a pena você fazer. A compensa você ficar juntando cartas de um mesmo clã para poder combar ali no final da rodada. E aí quem fizer a maior pontuação no final da rodada, vira o primeiro jogador da próxima rodada e pode escolher um dos sectares da mesa. Aí o segundo pode fazer isso também, o terceiro, o quarto e até o último jogador, né? Caso seja com cinco jogadores. Lembrando que, caso você tenha ativado o clã aqui, o crane, o go crane, né? Porque você pega dois sectares, se você for um dos jogadores antes, sem ser o último, você vai pegar dois sectares e o último vai ficar sem sectares algum. Ou seja, aquele jogador não vai fazer pontuação. E o jogo acaba quando um dos jogadores conseguir juntar quarenta pontos de sectares. Então você vai fazendo ideias rodadas, pegando sectares e fazendo os pontos até chegar a quarenta pontos. Quem fazer quarenta pontos, aí conta-se os pontos de todos os jogadores. Se alguém tiver mais que quarenta acima de outro jogador, o jogador que fez mais pontos ganha o jogo. Lord of Scotland é um jogo muito legal, muito bacana, né? A gente jogou várias vezes aqui, joguei com alguns grupos diferentes. Todo mundo curtiu muito o jogo, é um jogo muito legal. E assim, ele é bem estratégico. Ele tem a questão da sorte nas cartas, porque você a princípio, ali nas primeiras rodadas, você não vai saber que cartas tem ali embaixo. Você acaba comprando muitas cartas sem saber, né? Tentando ali na aleatoriedade. Mas aí você tem que ter estratégia na hora de guardar as cartas e na hora de baixar elas também, pra poder fazer uma pontuação melhor. E claro, sempre tenha atenção ali nos sectares. Porque se os sectares forem de valores baixos ou valores muito próximos, não vale você investir muita carta, né? Não vale a pena você guardar e jogar alguma carta, só pegar um sectare. Claro, lembrando que se você não baixar nenhuma carta naquela rodada, você não vai poder pegar sectare. Ok? E uma coisa interessante também. O baralho... O instante é que o baralho tem um numerozinho aqui em cima. Pra quê? Caso você empate na rodada, o desempate acontece pela ordem de hierarquia, que é o número que está aqui em cima. Então, um jogo legal, um jogo muito bonito, tanto o fundo quanto as cartas de clan. É um jogo visualmente muito interessante. As cartas estão com qualidade bacana também. Eu coloquei sleeve, porque eu sou sleeve maníquo, né? Sou discípulo de sleeve jobs. Então, todos os meus jogos de cartas têm sleeves. Então, vale a pena você conhecer. Espero que você tenha gostado do nosso vídeo. Deixe aí o seu like pra gente. Se inscreva no nosso canal. E não deixe de acompanhar aí, né? Não deixe de perder as nossas novidades no nosso facebook, no nosso site. tabucatada.com.br Aguardo vocês aí no próximo vídeo. Um grande abraço. Até mais.